A operação começou por volta de uma da tarde no bairro de Olaria. O objetivo era cumprir mandatos judiciais e apreensão de armas e drogas. Não houve presos, mas foram apreendidos seis quilos de maconha que estavam em uma mochila e uma pistola 9mm que foi jogada na mata por dois homens que não foram localizados. Também foi encontrado um colete à prova de balas. A polícia militar contou com o apoio do BAC, Batalhão de Ação com Cães, e a Delegacia de Nova Friburgo.